doutor Hélio, prazer vamos gravar aqui doutor Hélio, obrigado, muito prazer em conhecê-lo eu já acompanho você aí também no LinkedIn, nas redes você tem acho que um canal que é o canal direto esportes eletrônico esportes eletrônicos acho que é isso, mas depois aí você pode também fazer a sua apresentação mas obrigado por ter aceitado o convite feito pela Comissão de Direito Digital através do convite feito pelo Rodrigo, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Digital a Ana Cristina Olivari que é a nossa secretária que depois vai fazer a leitura do mini currítimo aqui do doutor Hélio, do nosso palestrante de hoje gostaria de agradecer a diretoria da OAB a pessoa da presidente, a doutora Luciana Freitas sempre nos dá total apoio aqui na realização dos nossos eventos aqui da Comissão de Direito Digital as meninas aqui da OAB não só as meninas, mas também os rapazes aí, o Danilo, a Andressa, a Carol, o Miriam todo o pessoal do staff aí da OAB que nos auxilia também nesses eventos na realização desses eventos obrigado, viu pessoal e a todos e todas que estão aqui na plataforma conosco sejam muito bem-vindos vocês podem fazer as suas colocações pelo chat que a doutora Ana Cristina depois vai fazer a leitura ela vai ficar também como comentarista aqui além de secretária comentarista nossa dupla função vai ter uma jornada dupla aí depois você entra com pedido de getom aí na OAB viu você recebeu seu cartão black da instituição então depois você entra com pedido de getom e bom brincadeiras à parte mas obrigado viu doutor Hélio hoje nós vamos ter a palestra aqui sobre games e esportes uma oportunidade para advocacia um tema muito interessante quando o Rodrigo trouxe para a gente foi uma uma surpresa muito agradável para todos nós da comissão então eu vou passar agora a palavra para a Ana Cristina depois o doutor Hélio aí já pode se apresentar também se quiser se ficar faltando alguma coisa no currículo na leitura do currículo faz as apresentações não sei se vai querer fazer também uma apresentação compartilhando tela vídeo alguma coisa nesse sentido aí as meninas já liberam aí para você bom Ana a palavra é sua fique à vontade muito obrigado viu pessoal pela presença de todos aqui boa tarde muito boa tarde doutor Hélio doutor Hélio Brogna Coelho Zwicker é advogado e pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo especialista em esportes esportes eletrônicos e entretenimento é diretor jurídico da Associação Comercial e Industrial de Games diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico sócio fundador do escritório Terras Coelho advogados milita na advocacia há 14 anos em defesa de atletas times publishers desenvolvedoras organizadoras de eventos e influencers muito obrigado mais uma vez pela sua participação pela tarde e devolvo a palavra ao doutor Carlos nosso presidente obrigado obrigado Ana eu só vou pedir para quem quiser ficar com as câmeras ligadas abertas aí pode ficar fique à vontade eu só peço que deixe o áudio fechado para não interferir depois na apresentação e na fala do doutor Helio tá bom obrigado pessoal doutor Helio fique à vontade viu muito obrigado pessoal boa tarde boa tarde a todo mundo queria que deixar meus agradecimentos pelo convite para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco dessas dessas novas ideias dessa nova área aí que que nos traz o direito dos esportes eletrônicos então queria deixar expressamente aqui meus agradecimentos tanto ao doutor Rodrigo Canguçu como também ao doutor Carlos Alberto que conseguiram organizar isso conseguiram aproximar e deram um espacinho aqui para eu falar um pouquinho desse tema que é bem legal é bem inovador e apesar de muita gente ainda ver com um certo preconceito a gente precisa só entender que isso é um nicho um nicho de mercado para advocacia e representa aqui um nicho altamente poderoso é como dizem os americanos os power niches que eles costumam trabalhar bastante que é algo que é interessante para que a gente tenha uma inovação no mercado então queria deixar meus agradecimentos aos doutores a doutora Ana agora que fez as apresentações aqui doutora Ana obrigado e eu já vou entrar direto aqui no tema eu vou abrir o painel deixa eu ver se eu já consigo aqui compartilhar a minha tela vocês conseguem ver minha tela? todo mundo? sim 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 tudo certinho legal doutor Eli só para só para antes de você iniciar aí esse a sua apresentação depois vai ficar no YouTube disponibilizado na página da UAB Campinas tá bom? legal combinado combinado gente ó vamos lá bom eu fiz uma apresentação aqui em breve eu vou dispensar até o a minha apresentação doutora Ana já fez bem aqui as colocações eu tenho como a gente estava conversando aqui no início eu já tenho alguma experiência na área do direito desde no estágio fiz 5 anos de estágio durante a faculdade me formei há 14 anos mais ou menos então estou com quase 19 anos aí na área jurídica eu já vi bastante coisa tem alguma experiência e eu vi o direito mudar eu vi o direito desde aquela época em que eu fazia estágio que a gente ia para fora copiar a sentença à mão ou tirar fazer carga de processo para tirar cópia para ir para o escritório o barriga no balcão mesmo aquilo que a gente fala no jargão popular na nossa profissão e a gente viu evoluir muita coisa os processos eletrônicos vindo por aí ajudaram muito integraram muito a advocacia com o poder judiciário e isso ajuda bastante hoje nos permite ter uma advocacia basicamente no Brasil inteiro é isso que no escritório a gente vem aplicando tem um escritório de advocacia também eu e um sócio a gente tem alguns outros colegas que trabalham com a gente também que são sócios associados e a gente tem uma atuação especialmente pelo nicho do direito dos esportes eletrônicos games basicamente no Brasil inteiro e só quebrando aqui alguns paradigmas muita gente pensa que o direito dos esportes eletrônicos se limita a uma área que seria talvez o direito esportivo e na verdade não é tem lógico só que ponderança maior uma maior expressão dentro do direito esportivo quando a gente fala em competições de esportes eletrônicos mas isso não significa que as outras áreas do direito não tenham incidência pelo contrário tem incidência e tem muita incidência o direito civil o direito do trabalho o direito esportivo o direito empresarial todas essas áreas tem grande expressão grande relevância aqui dentro do cenário dos esportes eletrônicos e eu já vou desenhar aqui pra vocês acompanharem o meu raciocínio eu gosto até de fazer uns tabiscos aqui na tela acho que vocês vão verificar aqui depois na tela e vocês vão entender mas eu queria começar falando aqui de duas coisas diferentes até pra esclarecer pra gente poder avançar no raciocínio aqui quando a gente fala em games é algo que é diferente dos esportes eletrônicos ou dos esportes como a gente vê aqui games nada mais são que programas de computadores são softwares que uma desenvolvedora uma empresa uma pessoa jurídica de direito privado vai lá desenvolve contrata seus desenvolvedores contrata os designers game designers vão lá e produzem um programa de computador que ele é feito em determinado país e depois ele é exportado isso se leva pra outros países e quem que é responsável por receber esse software normalmente é um contrato de licenciamento que se faz e quem recebe é o que a gente chama de publisher ou publicadora é como se fosse uma publicadora de um livro uma editora de livro mesmo de obra de uma obra escrita elas fazem a publicação porque tem expertise conhece ali o nicho conhece o mercado enfim a publisher aqui para os jogos eletrônicos para o software tem mais ou menos a mesma dimensão então a ideia é com que conhecendo o território ela possa adaptar o jogo ali para o território que é disponibilizado então Brasil por exemplo a gente importa software de muitos lugares do mundo para disponibilizar aqui no Brasil e a gente tem várias publishers brasileiras que licenciam esses programas de computador e adaptam o jogo aqui no território nacional então é mais ou menos essa figura são os games o que são os esportes eletrônicos são os games mas no âmbito já mais competitivo então a gente tem uma cultura hoje desses jovens especialmente que gostam de jogos eletrônicos e passam a competir com organizadoras que normalmente são independentes e bem pulverizadas por todos os cantos do Brasil que organizam esses eventos e pagam premiações e isso gera para o mercado uma profissionalização então a gente passa a ter ali times que vão se constituindo também na forma de pessoas jurídicas e direito privado que são times que exploram esses esportes eletrônicos e eles contratam jogadores por meio de contrato de trabalho esportivo então são empresas que contratam esses jogadores normalmente se faz a transferência desses jogadores esportes eletrônicos mas isso é um pouco diferente do direito esportivo tradicional a gente faz isso no âmbito privado quando a gente fala no esportivo tradicional a lei geral do esporto na lei PLE a gente tem as federações e confederações que são entidades associativas que dão uma conotação diferente do que a gente tem nos esportes eletrônicos aqui é bem privado é eminentemente privado ao contrário dos esportes tradicionais então a primeira coisa que eu queria deixar claro é essa diferenciação entre games e esportes eletrônicos segundo lugar não é uma área do direito os esportes eletrônicos é simplesmente um nicho é um nicho que se desenvolveu que a gente tem a incidência de várias áreas do direito como eu já mencionei a gente tem outros esportes aqui no Brasil e no mundo que seguem mais ou menos a mesma ideia o mesmo conceito dos esportes eletrônicos a gente tem X Games, UFC, CrossFit são alguns exemplos essas empresas são empresas de direito privado vão lá registram sua marca registram a modalidade esportiva que eles criaram e acabam podendo explorar e licenciar para o resto do mundo a modalidade que eles mesmos criaram então é mais ou menos aqui o mesmo conceito e aí muita gente questiona ah, mas os esportes eletrônicos o cara fica sentado aí brincando com videogame é verdade se a gente comparar por exemplo com o futebol que é um esporte de alto rendimento talvez os esportes eletrônicos eles não são colocados na mesma medida na mesma régua mas eles não deixam de ter a sua própria incidência sua própria dificuldade e o próprio emprego dos atletas os atletas eles sentam no computador jogam por algumas horas traçam estratégias eles precisam ter um reflexo diferenciado ali nos dedos nas mãos no próprio corpo nos braços e isso traz ali uma conotação esportiva isso é algo que é interessante discutir interessante debater mas eu não vou aprofundar nisso a gente vai parar por aqui vai ficar só falando disso então é só para vocês também terem uma noção aqui dessa ideia que se coloca então aqui os esportes eletrônicos eles se desenvolveram como um esporte privado então a gente usa a legislação geral do desporto adaptada tem muita coisa que não se aplica como por exemplo federações e confederações também há discussões não vou entrar a fundo mas no momento que a gente se encontra eles prevalecem ali no setor privado quais as áreas que predominam dentro dos esportes eletrônicos trabalhista, desportivo civil, empresarial e até mesmo direito penal tem muita coisa do direito penal que a gente acaba traindo e trazendo para os jogos eletrônicos a gente tem as questões de contrafação tem questões de enfim os servidores piratas que são criados que vão adulterando falsificando ali o programa o software as pessoas vão lucrando em cima disso com uso parasitário e aí dentro do próprio cenário a gente vê questões reflexas então sei lá você vê um influencer que cometeu um delito que em tese ele pode ser apenado pode sofrer uma penalidade e pelo fato de ele ter uma expressão muito grande ele acaba entrando numa outra numa outra seara e a gente puxa para dentro dos esportes eletrônicos essa questão penal também enfim tem várias circunstâncias aqui que a gente vê todas essas áreas uma questão muito interessante que as pessoas não conseguem visualizar quem não faz parte não consegue visualizar ali na prática é que esses esportes gente eles são praticados preponderantemente à distância preponderantemente à distância porque eu falo isso e enfatizo porque diferente dos esportes tradicionais você vai para o futebol por exemplo para você ter um futebol você precisa levar dois times a um estádio você precisa levar torcedores equipe técnica você precisa levar policiamento precisa levar enfim uma série de circunstâncias ali para fazer o evento esportivo acontecer nos esportes eletrônicos como é que funciona normalmente você tem uma empresa que é um time só um exemplo fica por exemplo aqui no Rio de Janeiro esse time contrata jogadores cada um de um lugar do Brasil e eles competem cada um a partir da sua própria residência então a partir da sua própria residência eles tem horário a cumprir tem que participar de treinos tem que participar de debates estratégias e ao final de semana o time vai lá se inscreve num campeonato num torneio independente ou da própria desenvolvedora vão lá e competem então é mais ou menos assim que funciona quando eles estão nas fases iniciais das competições normalmente é a distância na medida em que o torneio avança eles vão tendo eventos ali eventualmente presenciais aí vem o evento presidencial nacional vamos supor que o time ganhou foi vitorioso normalmente vai ter também algo depois fora do Brasil que é um mundial daquele jogo daquele campeonato e uma questão interessante que eu também não mencionei aqui mas é importante vocês saberem quando a gente fala de games esportes eletrônicos a gente não está falando aqui de um jogo a gente está falando de centenas de milhares de títulos então a gente tem jogos só em gêneros jogos de tiro a gente tem jogos de futebol simulado jogos de ciclismo os RPGs os MOBAs enfim são vários gêneros e cada gênero tem vários títulos então a gente está falando aqui numa dimensão gigantesca então multipliquem isso que eu estou falando aqui por centenas de milhares de vezes elevado a enésima potência aqui porque é mais ou menos assim que esse cenário se dimensiona um exemplo aqui só para vocês entenderem quando a gente fala em esporte a distância o Cruzeiro que fica aqui em Minas Gerais que é um time de futebol grande famoso bem conhecido resolveu estender um braço e apanhar os esportes eletrônicos foi lá e investiu e enfim licenciou lá a marca deles para um time que estava se destacando e eles acabaram conseguindo entrar em vários jogos e o que aconteceu? esse time que eles licenciaram a marca tinha jogadores em vários lugares do Brasil eles tiveram problema tiveram problema com pagamento o time não era bem gerido etc não ganharam campeonato não tem previsibilidade ali de orçamento acabaram se enfiando ali numa enrascada deixaram de pagar o salário dos atletas por cinco meses aproximadamente e não pagaram absolutamente nada e eram jovens jovens de 18 19 20 25 anos enfim que não tinham salário nem para receber o que aconteceu ali? outros tiveram que entrar com reclamação trabalhista quando eles foram procurar o escritório foram mais ou menos cinco lines que eles chamam que são cinco times quatro times basicamente foram procurar o escritório nós entramos com vinte, uma vinte e duas ações reclamações trabalhistas cada uma num lugar do Brasil olha a dificuldade que você vai sei lá cada TRT tem um regimento interno então você vai juntar uma mídia eletrônica TRT2 é uma coisa TRT15 é outra TRT20 é diferente é complicado mas ao mesmo tempo abre oportunidade é aí que eu quero chegar porque permite dentro desse cenário como que a gente pulverize aqui a nossa atuação para vários lugares do Brasil e tenha uma oportunidade maior aqui de faturamento então só para contextualizar essa questão dos esportes à distância nesse caso do Cruzeiro por exemplo que estava cada um na sua residência e por fim aqui uma última observação ligas, copas e outros torneios independentes que são feitos também por empresas privadas que normalmente obtêm um licenciamento da desenvolvedora para funcionar e aí a gente acaba tendo também dezenas talvez até centenas de torneios independentes que ocorrem todos os dias todas as horas agora está correndo vários campeonatos independentes de empresas que sei lá uma está sediada em Roraima uma está sediada no Ceará uma está sediada enfim vários lugares tem vários usuários se conectando da mesma forma como do outro lado do mundo em vários lugares do mundo tem outras empresas que estão fazendo torneios que times brasileiros participam então é mais ou menos esse aqui o cenário que eu queria passar para vocês nessas considerações iniciais e avançando também para mostrar um pouco mais da dimensão aqui olha que interessante a gente tem uma matéria eu sempre gosto de mostrar e frisar essa matéria porque ela é muito reveladora aqui para a gente ela fala o seguinte que de acordo com o Global Sports Market Report da Niusu que é um um veículo de imprensa muito conceituado aqui dentro dos games e esportes eletrônicos das pessoas que acompanham o futebol o esporte brasileiro mais popular 24% tem entre 10 e 20 anos quando a gente fala daqueles que assistem algum torneio de esportes eletrônicos o número quase dobra vai para 43% o que isso significa esses dados que essa geração que está vindo por aí não quer saber do futebol eles querem saber dos jogos eletrônicos dos games por quê? porque é participativo é algo que de certa forma é feito para interagir e acaba viciando e quando a gente aprofunda essa questão de vício em jogos eletrônicos as empresas elas aprofundam tanto na questão psicológica que elas têm até softwares que quando o cara liga o celular ou liga o videogame se chama a câmera eles conseguem até traçar a eneagrama da face da pessoa para saber se ela está contente se está triste se está agitada se está mais introspectiva enfim eles conseguem traçar esse eneagrama da personalidade e diversas questões que vai fazer com que ele aprimor os jogos então eles conseguem dimensionar os jogos que vão ser mais viciantes menos viciantes competitivos ocasionais enfim é algo que é muito interessante é muito profundo e olha que interessante aqui matérias e matérias do mercado que falam para a gente que os esportes crescerá em 70% em 4 anos aponta estudo esporte eletrônico sabe mais sobre esse mercado que só cresce no mundo esporte não é brincadeira mercado de esporte no Brasil um dos maiores do mundo a Veja falando que os esportes entram no time das atividades bilionárias e ensaiam presença nas Olimpíadas é outro tema bem relevante a gente teve um ensaio nas Olimpíadas passadas eles fizeram um momento que antecedeu a abertura das Olimpíadas dedicadas aos jogos eletrônicos mas ali tem algumas questões que não são compartilhas com a carta olímpica com os jogos de violência que envolvem algumas batalhas enfim o COI que é o Comitê Internacional não é muito adaptado não é muito adepto a essas questões enfim acaba tendo essa divergência mas nada impede que os esportes eletrônicos tenham suas próprias Olimpíadas no setor privado etc mas pode ter a mesma dimensão aí a gente vê as grandes as grandes empresas né Microsoft por exemplo que comprou a Activision que é uma das maiores empresas que desenvolve jogos também por 68 bilhões de dólares são números muito muito expressivos né e aqui só pra gente encerrar essa questão inicial mercado né muita gente pensa que os esportes eletrônicos se limitam a jogadores e times mas na verdade que não e muita gente muita empresa pessoa jurídica que aparece aqui nesse contorno periférico que mantém relações jurídicas dentro do cenário que fazem as relações jurídicas acontecerem então por exemplo tem sei lá os streamers né que são muitas vezes também influenciadores streamers são aqueles que fazem transmissões dos jogos então tem muitos streamers que também são influencers tem muita gente que advoga pra streamer e influencer e indiretamente acaba advogando também pro cenário dos esportes eletrônicos pra times e jogadores porque tem jogadores que tem audiência e acaba extremando como eles falam né enfim só pra gente dimensionar aqui nessa imagem o tanto de pessoas envolvidas isso aqui é só um exemplo tá a gente tem muito mais incidência de outras empresas que acabam compondo aqui os esportes eletrônicos e da mesma forma a gente tem várias incidências de outras áreas do direito tá uma coisa importante aqui de vocês também saberem eu chamo de estrutura piramidal porque nos esportes tradicionais né na legislação do esporto a doutrina esportiva acaba tratando essa estrutura piramidal também e aqui a gente traz pros esportes eletrônicos pega emprestado mas de uma forma diferente né normalmente no topo a gente tem o COE que é o Comitê Olímpico Internacional né só pra vocês verem aqui a gente tem a estrutura piramidal que normalmente é assim aqui fica o COE que é o Comitê Olímpico Internacional abaixo tem as federações internacionais aí a gente tem federações e confederações nacionais a base normalmente é composta por times e jogadores ou atletas né essa daqui é a estrutura piramidal tradicional quando a gente vem pros esportes eletrônicos a gente tem mais ou menos a mesma ideia só que aqui quem tá no topo né autoridade máxima que é o COE aqui a gente tem a desenvolvedora do jogo que é a dona do programa de computador é a desenvolvedora embaixo tem as publishers que são quem publica os jogos essa figura dessa empresa pode existir ou não dependendo do que a desenvolvedora tiver de estratégia abaixo a gente tem as organizadoras de eventos que essas daqui são as grandes responsáveis né por fazer com que os jogos enfim entrem em vários lugares entrem em vários territórios aí a gente tem os times também são pessoas jurídicas e aqui a gente tem os jogadores ou atletas tá essa daqui é a estrutura dos esportes eletrônicos e a estrutura piramidal que é interessante a gente desenhar isso daqui porque aqui a gente tem uma relação jurídica né entre desenvolvedor e publisher que normalmente ela se desenvolve lá na lei do software na lei dos direitos autorais lei de propriedade industrial que vai tratar de todas essas questões de desenvolvimento e licenciamento dos programas de computador então a gente tem uma relação jurídica aqui mantida entre elas a organizadora de eventos que é normalmente quem vai organizar os torneios ela pode ter o aval da publisher dependendo do contrato que eles tiverem ou da desenvolvedora mas as organizadoras e aqui é uma uma figura chave né porque a gente não tem um organizador se a gente estiver falando aqui de um jogo né vamos falar de um jogo famoso Counter Strike CS Go né como é chamado aqui no topo da pirâmide que a desenvolvedora é a tal da Valve não sei quem joga quem não joga se alguém conhece se não conhece enfim aqui a Valve é quem manda é a empresa que desenvolveu esse jogo então ela licencia pra publisher ela pode autorizar com que várias organizadoras aqui a gente não tem uma que a gente pode ter sei lá 100 organizadoras pra criar eventos independentes então a gente pode ter mais de uma aqui então essa organizadora de eventos ela vai criar os torneios competitivos pros times se inscreverem e passarem a competir e os times precisam ter relações jurídicas com os jogadores com os atletas e aí normalmente é um contrato especial de trabalho esportivo né que eles fazem aqui entre eles entre times e jogadores e ao mesmo tempo muitos atletas antes de se profissionalizar eu vou explicar aqui mas daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que vai ficar mais clara os atletas antes de se tornarem profissionais e manterem um contrato especial de trabalho esportivo eles são apenas jogadores casuais que mantém com a desenvolvedora ou com a publisher apenas uma relação de consumo porque eles são usuários do jogo então essa relação de consumo ela existe inicialmente mas depois quando eles se profissionalizam acaba existindo aqui uma segunda relação jurídica mas é com o time agora peguem esse mesmo exemplo aqui dessa estrutura piramidal e multipliquem né por outros jogos League of Legends por exemplo Free Fire enfim aqui a gente tem centenas de jogos essa mesma estrutura piramidal aqui dos esportes eletrônicos vai se multiplicando para cada uma dessas empresas e desses jogos então aqui só para ficar claro uma estrutura piramidal para a gente conseguir enxergar olha que legal aqui a estrutura das relações jurídicas a gente tem um usuário o jogador numa primeira relação jurídica na qualidade consumidor porque ele mantém com a desenvolvedora do jogo com os servidores do jogo uma relação de consumo porque ele consome tanto os jogos que são programas de computador como também consome os serviços prestados por essas empresas então aqui a gente tem essa relação de consumo inicial tipo segundo terceiro lado do CDC que sim adequa perfeitamente aqui esse consumidor quando ele passa a se profissionalizar ele mantém uma segunda relação jurídica que é entre ele que aí na condição de atleta profissional e o clube e o time e o fato de existir essa segunda relação jurídica não faz com que a primeira deixe de existir essas relações jurídicas em tese elas passam a coexistir dentro dos seus terrenos mas elas passam a coexistir e aí o time junto com a publicidade desenvolvedora acaba tendo ali o organizador acaba tendo a competição então é mais ou menos essa ideia das relações jurídicas eu queria deixar algumas dicas aqui para os colegas porque eu vejo que muita gente tem uma pequena dificuldade de enxergar esse cenário como ele é e de começar o que eu faço o que eu não faço o que é legal fazer o que não é enfim é só uma dimensão para vocês também poderem criar um gostinho se tiverem interesse a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é de fato com uma forma de pensar a gente na advocacia e eu falo isso porque vendo uma advocacia tradicional lá de trás barriga no balcão a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar é muito difícil falar nesse cenário falar com profissionais desse cenário como um todo na linguagem técnica linguagem acadêmica que nós estamos estamos acostumados nos tribunais a gente tem que separar duas coisas uma coisa somos nós advogados para os tribunais nós advogados para a vida acadêmica nós advogados entre nós advogados outra coisa somos nós advogados falando com o público a gente precisa falar a língua deles a internet é uma terra de muitas línguas muitas línguas que se fala na internet e não falo língua vernácula sei lá um inglês um espanhol não é isso é a língua comunicativa você saber se comunicar com os atletas com os jogadores com os consumidores com os times enfim isso é importante a gente não esqueceu de um de que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso mudar um pouco a forma de pensar em relação a isso a trazer misturar as coisas acadêmica para o mercado mercado é uma coisa as questões acadêmicas são outras e aqui a gente precisa ter uma pequena afinidade apenas com os jogos para trazer uma comunicação mais próxima a gente tem um depoimento que até postei no Instagram esses dias que foi engraçado eu até anotei aqui deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só para reproduzir porque foi um barato teve uma consumidora que o juiz ela foi bloqueada ela tomou um banimento lá no jogo porque estava usando um programa que era ilegal e aí o juiz foi para ela se ela tinha usado o programa ilegal ela falou mais ou menos assim vou ler ela falou assim sua excelência eu levei uns 3 anos aqui para upar essa conta o G me deu um ban e tirou a relíquia da poção de defesa da minha guild e só eu fui picado agora com 2k cache um dissipador para reiniciar o time da Dejan eu não consigo aí o juiz ficou com um ponto de interrogação na cabeça ele não entendeu nada do que a menina falou absolutamente nada desprejudicou a defesa dela etc mas por que eu trago isso daqui aqui porque essa é a linguagem que eles falam e eles falam a linguagem do jogo falam a linguagem do cenário deles a gente precisa se imiscuir um pouco nesse cenário participar do cenário para no mínimo fisgar algumas questões que facilitem essa comunicação o Rodrigo está sentado ali numa cadeira gamer é uma forma de comunicação não falada mas as pessoas vêm elas se sentem mais à vontade de ver aquilo pensam que ele enfim gosta de jogos isso é interessante enfim e a gente precisa ter essa ideia essa imagem da forma de pensar que ela é um pouco diferente especialmente na era que nós vivemos hoje segundo passo é entender que a gente tem aqui o software que é um programa de computador em primeiro lugar a gente está no âmbito privado especialmente a gente tem que ter essa noção e o software ele é baseado aqui no licenciamento então a desenvolvedora ela pode licenciar para o Brasil pode licenciar para os Estados Unidos pode licenciar para Coreia para China para Japão para onde for pode ter vários contratos de licenciamento e aí a gente tem dentro da tecnologia essas questões competitivas então essa mais ou menos é a etapa o software que passa por um licenciamento que depois se torna competitivo e um terceiro passo que é muito importante talvez seja um dos mais importantes aqui e os colegas acho que entendem bem isso que eu vou falar agora que é a construção da autoridade a gente na vida acadêmica quando você é mestrado doutorado tem uma livre docência enfim um pós-doutorado você é autoridade no tema você é autoridade na matéria e para o mercado a gente pode parecer com uma autoridade não determinando nicho numa determinada área e a autoridade nada mais é do que você mostrar que você conhece aquele nicho conhece aquela matéria conhece aquele negócio isso é mostrar autoridade e como é que você mostra autoridade para o mercado conhecendo as necessidades do mercado o que as pessoas normalmente precisam o sonho o sonho delas em relação àquele mercado o sonho delas em relação ao consumo daquele produto daquele jogo o que os jogadores querem se tornar se tornar famosos querem ter audiência querem ter patrocinadores querem ajudar a família esse é o objetivo deles ali essa é a necessidade deles o sonho deles mas eles não têm só sonhos muitas vezes aparece uma pedra no caminho essa pedra no caminho é um problema jurídico e aí a gente ganha a relevância que somos nós que vamos lá resolver e a gente precisa ter essa noção que ele está no objetivo dele ali a gente só vai enfim tirar a pedra do caminho o nosso serviço jurídico então entendendo essas necessidades e essa ideia é algo que transmite autoridade segurança e ajuda muito e o terceiro lugar tem o terceiro passo mais importante é a divulgação do trabalho muita gente não gosta de rede social muita gente não gosta de expor muito o trabalho mas isso é muito importante a rede social hoje é o cartão de visita antigamente trocava cartão entre os presenciais ainda se troca mas a internet ela traz algo para a gente que são ferramentas maravilhosas que fazem o nosso serviço chegar lógico sempre dentro da ética respeitando o código o nosso código de ética o nosso estatuto da OAB enfim isso é muito importante mas a gente teve o provimento 205 agora lá do conselho federal que trouxe a possibilidade de se trabalhar com as redes sociais inclusive com links patrocinados respeitando sempre as limitações mas é muito importante divulgar o trabalho é muito importante faz parte até da mudança de mindset que eu acho que eu acho relevante aqui a gente traçar bom para encerrar eu vou só provocar vou contar um um case aqui que eu peguei um caso e é mais para provocar uma reflexão aqui dos colegas para entender que é também a dimensão que toma esse cenário num caso prático teve um time que me consultou há um tempo atrás faz alguns meses isso ele participou de um grande evento esportivo um grande campeonato foi avançando lá nas etapas chegou nas fases finais o evento foi realizado à distância e eles competiram no Brasil era um campeonato internacional as empresas tinham território aqui também na sede no solo nacional mas afinal foi fora do Brasil o time avançou venceu teve uma premiação enfim teria conquistado aqui que era de 100 mil dólares primeiro colocado foi essa premiação só que depois eles receberam notícia que não podiam mais receber a premiação e tinham sido desclassificados porque eles tinham sido acusados ali do doping tanto químico como jogadores como doping também digital e o time negava e aí eles vieram me consultar para saber o que podiam fazer o que não podiam fazer para recuperar esses valores a complexidade que a gente está falando de questões internacionais e blá são muitas questões jurídicas aqui que a gente precisa é como uma mangueira que tem vários nós que precisa ir desamarrando os nós para deixar as coisas fluírem então é mais ou menos essa que é a ideia e a gente tem as questões do doping químico e digital que são muito comuns do doping digital dentro dos jogos da tecnologia a gente tem programas que potencializam ataques ou reduzem o nível de defesa de determinados competidores que causam uma assimetria e dentro de um campeonato de um evento esportivo competitivo qualquer assimetria é uma causa de nulidade tem que ser igual para as duas equipes tem que respeitar as duas regras então o doping digital que se fala muito é justamente a injeção de algum código tecnológico que vai causar uma assimetria dentro do ambiente esportivo então é mais ou menos isso doping químico é mais fácil o uso de algum medicamento que vai trabalhar a mente humana para que ela tenha reflexos melhores reflexos maiores um empenho diferenciado isso também não pode a gente tem dentro da lei de esportiva a lei geral de esporto algo muito intenso no combate aqui do doping mas enfim esse daqui é um quadro que se apresentou a gente fez um parecer e algo que foi bem interessante eu vou deixar aqui mais para reflexão dos colegas para vocês também pensarem sobre isso daqui eu eu encerro a minha apresentação por aqui eu queria devolver a palavra para os colegas queria abrir para perguntas não sei se alguém tem pergunta colocação fiquem à vontade vou devolver a palavra aqui para o doutor Rodrigo oi bom consegui desbloquear meu microfone é Hélio eu quero agradecer não sei se o doutor Carlos quer quer me anteceder quer falar alguma coisa Carlos não pode pode fazer às vezes aí Rodrigo fique à vontade na verdade eu quero agradecer a exposição eu acho que ela casa bem com qual é o objetivo que nós enquanto comissão temos que é trazer alguns assuntos para fomentar e sair do tradicional digamos assim então por exemplo aqui na comissão nós já conversamos sobre metaverso nós já conversamos sobre NFT e também estamos trazendo agora o meu cachorro resolveu latir vocês se desculpem mas e também trazer sobre NFT e também falar sobre um pouco desse mercado de jogos eletrônicos né eu particularmente sou um jogador eu sou da época que o Counter Strike era um mod do Half-Life eu ia na Lan House e jogar Counter Strike em 1.0 vi o Counter Strike em 1.6 só dessa época e a gente vai vendo esse mercado crescer né então eu puxei aqui uma informação que foi publicada na Forbes falando justamente que o mercado de jogos eu vou falar o termo mais amplo de jogos eletrônicos incluindo esportes que a previsão é que ultrapasse 200 bilhões de dólares até 2023 ou seja amanhã né e eu fico muito assustado com o rumo que tudo isso tomou né eu realmente eu fico assustado porque como eu falei a área trabalhista eu me socorro com a com a doutora Ana eu dependo dela eu sou da da área de direito da propriedade intelectual direito autoral né vou mais por essa linha e quando por exemplo você vê que um streamer como o Gaules por exemplo que é um grande é uma grande personalidade no cenário ele foi eleito salvo engano um dos principais streamers com 28 é quanto fora 28 deixa eu ver que eu tenho 28 milhões de horas assistidas né você vê o quanto de repercussão uma pessoa dessa tem e aí você começa a sair um pouco do tradicional dessa questão dos jogos eletrônicos mas fala assim pô uma marca como a Logitech que é uma marca que investe em periféricos da de jogos eletrônicos e chega pro Gaules e fala Gaules você anuncia o meu fone de ouvido ou você anuncia aparece usando o meu mouse né em alguma coisa a dimensão que isso pega da mesma forma né o quanto o quanto de investimento não tem por trás disso tudo então me assusta de verdade né então eu fiz essa introdução só pra agradecer mesmo essa essa sua fala inicial eu não sei se a Ana quer conversar alguma coisa do ponto de vista trabalhista porque mas eu já me adianto no seguinte sentido e esses jogadores que são menores de idade porque é o que você falou hoje meu filho tem 10 anos de idade e ele quer ser um youtuber ele quer ser um jogador ele adora o Fortnite ele agora adora esse Thumball Guys né Fall Guys essas coisas todas e como que tem a interação dessas pessoas nesse sentido fantástica pergunta doutor e uma só uma observação né da da questão dos patrocínios patrocinadores é é muito interessante né porque a gente vê a classificação marcas endêmicas não endêmicas né endêmicas são aquelas que já fazem parte do cenário né que você tem um sei lá uma marca de um mouse a marca de uma câmera a marca de um computador marca de um headset essas já são afetas ao mercado pra elas venderem os produtos delas é muito mais fácil se comunicar com o público que é fechado que gosta de games que vai usar aqueles produtos que enfim conhece aqueles produtos e representam o potencial de milhões de pessoas concentradas dentro do baulês né é diferente você anunciar a Logitech anunciar por exemplo na rede Globo ela vai quem que vai ser um destinatário da propaganda se eu vai ser a minha mãe vai ser a minha avó será que a minha avó vai ver a propaganda vai comprar a webcam da Logitech não vai né então eles direcionam é muito mais direcionado o marketing hoje pra dentro desse cenário então é algo que se fomenta muito e aí a gente vê marcas que não são endêmicas né que tem absolutamente nada a ver com o cenário bancos produtos alimentícios marcas de veículos tentando trazer também lá pra dentro pra cá ativar esses jovens que serão os consumidores deles amanhã e eles já vão trabalhando a cabeça desses jovens né então é algo que é interessantíssimo e é um potencial né um potencial porque a gente mistura aqui entretenimento competição né que são coisas que movem a humanidade sempre mover a humanidade a gente vê os jogos olímpicos atravessarem né séculos por aí sempre tivemos né as competições isso movimenta o ser humano o ser humano gosta de competir em tudo é no mercado é na advocacia é o juiz competido com o juiz ou com o promotor é competição por mais pura que ela seja ou por mais enfim não importa as pessoas competem elas gostam quando a gente leva pro entretenimento isso se potencializa ainda mais mas enfim só uma consideração mesmo e a gente tem a questão dos atletas que são mais jovens como o doutor Rodrigo colocou e lá na lei tem as questões dos contratos de formação que pegam menores de idade e a profissionalização pode ocorrer aos 16 anos a gente tem uma série de demandas ali tem jogadores de 16 anos que conseguem a profissionalização que vão se emancipar pra ficar mais fácil de viajar e competir pra fora enfim mas uma preocupação que a gente tem que ter e ela é verdadeira é das crianças né o doutor Rodrigo colocou o filho dele amanhã minha filha que vai querer fazer isso meu filho que vai querer ser um competidor um streamer um youtuber é a geração deles né não tem nada de errado em eles quererem ser assim a gente queria na nossa época eu queria ser jogador de futebol né meu pai talvez também ou não enfim e a gente acaba o bebezinho que você tá fazendo aqui não papai desculpa gente falou falou ela aparece é assim fala com a mamãe que vai fazer tudo da mamãe tá bom não não vai lá cadê a mamãe desculpa gente não tenho como evitar não tem problema enfim às vezes é ela porque é ela que vai querer fazer isso competir vai querer enfim é a geração dela é a época dela é o tempo dela e a gente tem que aceitar isso com cuidado mas tem que aceitar são menores de idade crianças que às vezes são colocadas em situações até de certo risco né a gente teve um caso escritório era um atleta que era maior de idade já tinha 18 anos mas tinha 18 anos era um jovem né que foi morar numa gaming house que é um centro de treinamento é um lugar também onde eles moram nada mais é uma casa onde eles moram treinam e fazem o que eles têm que fazer ali e passam às vezes meses sem visitar a família e enfim vivem em função ali dos jogos esse jogador tava numa condição ruim na gaming house ele não tava com a saúde de 100% aí faltava de certa forma alimentos faltava infraestrutura não era salubre o ambiente no que ele vivia isso agravou potencializou aquilo que ele já tinha e não se sentia bem enfim a gente teve uma indenização relevante de valor relevante deu 100 mil reais pra cada familiar deu 400 mil no total uma indenização uma ação real e o jogador infelizmente foi a óbito alguns dias depois caiu da gaming house voltou pro Rio de Janeiro enfim é uma preocupação que a gente tem que ter tem que se debater a área do direito de trabalho ela é muito expressiva nisso porque tá lá no núcleo é o núcleo daquilo tudo mas eu vou deixar a doutora Ana interessantíssimo viu Hélio porque a gente eu pelo menos não tinha essa dimensão desses jogos a gente tem uma visão dos jogos mais caseiro dessa relação consumerista que você comentou e por mais que a gente sempre comente aqui na comissão de direito digital que o advogado que atua nessa área do direito digital nós somos da época do direito analógico então o advogado que atua no direito digital ele tem que sair da caixa ele tem que ficar é um advogado fora da caixa que tem uma visão diferenciada é aquilo que você comentou de usar a terminologia no tribunal mas essa terminologia ela não serve pra você direcionar pro seu público pras pessoas que estão ali envolvidas nessa atividade e eu vi um vídeo seu esses dias comentando sobre não sei se é um vídeo antigo já ou não mas que você fala sobre a questão do cheat do cheat que é aquela é uma vantagem parece que é uma vantagem positiva pra um jogador que faz um mau uso ali da limitação do outro jogador acho que é alguma coisa nesse sentido eu não me lembro exatamente isso a gente poderia caracterizar como um doping ali naquelas relações que você coloca o doping tanto químico como digital seria um doping um doping digital essa relação essa situação desse cheat exatamente doutor Carlos exatamente é como se você estivesse potencializando ali o personagem a gente percebe aí que assim é um outro universo né é você ser humano é manipulando movimentando um personagem dentro do jogo então você fisicamente consegue se dopar né enfim usar alguma química pra melhorar o seu rendimento mas você também consegue ter algum tipo de benefício com injeção de códigos ou usando programas ou até mesmo alguns equipamentos tem mouses por exemplo que tem botões específicos que não são permitidos ou se forem permitidos tem que ser igual pras duas equipes então a empresa tem que fiscalizar porque isso causa ali uma simetria dentro do jogo benefícios pra um e pra outro a mesma coisa que você fala assim ah no futebol um goleiro pode jogar segurando a bola com as mãos outro só pode defender com o resto do corpo né é mais ou menos isso das devidas proporções aqui mas é algo que potencializa né o goleiro que vai usar a mão é mais fácil tem um benefício muito maior então se a gente colocar trouxer isso pra dentro dos jogos eletrônicos dar programas que permitem ali os jogadores fazerem um uso diferente normalmente a gente encara como se fosse um doping digital né aham eu não sei se é nesse vídeo ou em outro porque eu vi vários vídeos seus aí que você fala sobre essa questão da advocacia né como tem mercado pra advocacia né nós quando a gente fala em sair da caixa não é só na questão do direito digital mas é é o mercado mesmo tem muita coisa no mercado você vê nessa área do game de games a quantidade de relações jurídicas que estão envolvidas aí né é a questão civil no aspecto da reparação no aspecto desse exemplo de case que você deu né um fato na relação internacional né do direito internacional né de você estar praticando um jogo ter a sede num outro país num outro local e a verba né a premiação vem desse outro país você ingressa com a ação aonde nos Estados Unidos naquele país de origem ou você ingressa com a ação aqui no Brasil é uma questão de direito internacional de direito civil é uma questão do consumidor né uma relação consumirista uma relação trabalhista enfim tem aí a gente tem que deixar isso de ficar preso somente nas questões tradicionais né naquele direito vamos dizer entre aspas né o direito analógico né que é direito de família sucessões inventário o Rodrigo adora essas coisas né de sucessão inventário ele adora isso né então é sair um pouco né dessas relações e pensar como tem mercado nesse e mercado com valores que somam cifras bilionárias aí né mas enfim tem muita coisa pra se fazer eu só vou não vou me estender demais não sei se a Ana Cristina vai querer fazer algum comentário aí sobre a questão trabalhista também mas não vou me estender demais porque eu já vi que tem algumas algumas perguntas aqui acho que do Cadu Cadu né acho que é Cadu pelo jeito Cadu deixa eu ver se é o Cadu não é o Amanda tem pergunta aqui da Amanda do Fernando Henrique que vão fazer que depois a Ana também vai fazer a leitura então não vou me estender muito aqui mas pra gente poder também ter tempo é do Hélio poder responder aí essas questões que estão sendo feitas aqui é que o Cadu tá ali eu tô vendo o Cadu aqui do meu lado direito aqui e ele tá com uma cara de jogador ali ele é um deve ser um jogador nato ali tá todo preparado ali vamos lá vamos lá Ana fique à vontade oi deixa eu só pegar um gancho de uma coisa que o Hélio falou só pra ele explicar aqui o que que seriam essas gaming houses ou essas gaming offices porque eu acho que isso é muito importante pra gente entender a complexidade dessa relação trabalhista né legal boa pergunta doutor Rodrigo e as considerações do doutor Carlos também nossa foi falando e foi me vindo um milhão de coisas aqui na cabeça né só uma observação aqui na fala doutor Carlos antes de responder a doutor Rodrigo um colega chegou pra mim e falou assim uma vez poxa mas eu não sei se é uma se representa uma boa área né o direito dos suportes eleitórios um nicho legal pra se trabalhar porque ele ainda é muito informal acontece muita coisa errada essas oportunidades no mercado estão aí se tivesse tudo certinho tudo dentro das regras das compliance a gente não teria muita função né a gente teria uma função mais de ajuste ali de advocacia preventiva do que contenciosa né aí a gente tá numa fase que o contencioso ele tem grande relevância né tem muita ação de sal que corre por aí então é importante aproveitar essa onda surfar essa onda porque é uma oportunidade grande pra advocacia essa sem dúvida e a gente tem as questões das gaming houses e game offices né que o pessoal fala a gaming house é como se fosse de fato uma casa que normalmente falam em termos mais simples é que é uma casa em que os times alucam colocam todos os jogadores atletas pra morar e treinar dentro daquele lugar e a gente tem uma série de questões trabalhistas que se envolvem aí por exemplo a questão das horas extras jornada de trabalho eu vejo muitos atletas acordando cedo cumprindo uma rotina fazem treinos terminam os treinos passam a fazer estratégias de jogada analisam jogos dos outros times só que isso eles não fazem na jornada comum de oito horas eles fazem numa jornada de doze treze quatorze horas porque eles estão confundindo ali né o que é lazer que eles gostam de fazer que é jogar com as questões né de 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 fazendo fazendo uma analogia bem grosseira né Helio desculpa te interromper mas seria o CTI dos clubes de futebol né exato exato seria fazendo uma analogia assim bem simples né seriam esses CTIs do clube de futebol que eles tem a responsabilidade sobre aquele atleta que tá ali também né responsabilidade física inclusive né de segurança segurança e tudo né com aqueles atletas que estão ali né sem dúvida sem dúvida a comparação é perfeita né dentro da modalidade esportiva é da sua de cada sua de cada modalidade né mas é exatamente isso é como se fosse um centro de treinamento deles ali e aí eles moram e residem treinam e fazem tudo ali e aí acabam confundindo porque na mesma medida em que eles estão brincando né que às vezes é jogando eles estão ao mesmo tempo treinando e às vezes a pedido da empresa mas é um pedido informal porque eles não tem nem controle de jornada então é uma questão que é bem delicada né isso gera um debate muito grande a game office ela é um pouco diferente que é uma casa um escritório em que eles só vão pra treinar cada um mora na sua própria residência mas vão lá pra treinar o controle de jornada é um pouco diferente né a gente tem ali como se fossem alguns facilitadores que incidem aí mas gera muito debate é muito complicado pra fins trabalhistas isso e eu acho que esses debates vão se estender muito aí adiante tá ótimo Ana você tem algum comentário a fazer se não vamos pras perguntas aí que tem pergunta da Amanda acho que do Fernando também depois o Cadu erguei o braço ali depois ele faz coloca uma pergunta também aí no chat viu Cadu se você preferir tá bom fique à vontade Ana da minha parte eu gostaria de pontuar um pouquinho essa questão trabalhista né doutor Hélio eu vejo com muita inquietação isso eu tenho um amigo que o filho foi pra uma gaming house e os times é até um time grande mas foi feito um contrato basicamente com pagamento de 600 reais por mês o menino tranca a faculdade e fica junto com mais 10 me parece se não me engano então assim eu eu tenho muita aflição de ver né como operadora do direito principalmente do direito do trabalho como se desenvolve isso né as condições da casa da própria casa que é até essa situação que o doutor já pontuou sobre a questão indenizatória e eu não sei os times são descentralizados eu não vejo com tanta principalmente essas gaming houses eu não sei se é efetivamente um CNPJ que aluga ou tem essa responsabilidade se alavanca essa responsabilidade trabalhista se há o vínculo o reconhecimento do vínculo de emprego e a análise ambiental desses dessas casas né desses ambientes onde eles são colocados como assim a minha o meu questionamento é como a justiça do trabalho tem visto na sua experiência que o doutor já colocou como que ela tem visto essas questões ambientais dessas casas como tem reconhecido esses ambientes e esse vínculo de trabalho então chega a ser assim proletarizado né porque um salário de 600 reais por mês que não é salário eles pagam sobre outra sobre outra nomenclatura e nesse momento que meu colega meu amigão foi lá fazer foi acompanhar o filho passou ele também passou por uma análise psicológica onde é esclarecido pra ele olha seu filho vai ter uma vida ativa ou seja profissional mas nessa nessa área de game que vai de 14 a 28 anos um jogador profissional de esporte tradicional ele vai até 40 e tal então essa foi a expectativa de vida ativa no trabalho né de e como que é visto isso eu não eu não acompanhei mais mas qual é a experiência do doutor a respeito disso pergunta legal doutora primeira coisa eu até gostaria de compartilhar depois com vocês se vocês tiverem interesse essa ação que eu mencionei que a família recebeu uma indenização a gente pegou uma dentro das circunstâncias do processo mesmo né foi um processo complicado foi um processo teve de fato uma controvérsia as duas partes lógico de um lado a gente tinha uma família que tinha perdido um filho de 18 anos a gente perdida do outro lado tinha uma empresa milionária que tem muito dinheiro e tem os maiores jogadores de counter striker aí da atualidade e se tornou uma liga muito controvertida teve muita controvérsia muita resistência das partes então foi muito combativa a ação a sentença agora da justiça do trabalho primeira instância deu a procedência na ação e a sentença foi assim uma aula sobre esse cenário uma aula realmente tem acho que 82 laudas se eu não me engano a sentença a juíza foi categórica mas ela ela entrou nos detalhes de cada prova ela não analisou sua prova num contexto probatório mas ela analisava assim todas as variantes que aquela prova repercutia dentro do processo foi uma aula realmente foi uma aula e esse caso foi muito interessante porque quando a família me procurou eles pediram com que eu dentro das ferramentas jurídicas que a gente tivesse fizesse com que a empresa respondesse ali especialmente não só para reparar os danos que ela causou mas para evitar com que outras pessoas sofressem o mesmo mal o mesmo problema e para que chamasse a atenção das autoridades então a gente fez um pedido de instauração de inquérito civil no Ministério Público do Trabalho de São Paulo da segunda região o Ministério Público do Trabalho entendeu e compreendeu a situação porque eles desmembraram o inquérito em três investigações uma para a questão de fraude nas contratações do cenário uma segunda ligada às questões de saúde e a terceira na contratação de menores de idade então esses três inquéritos eles tiveram o nosso andamento a primeira empresa ela firmou um termo de ajustamento de conduta assumiu algumas responsabilidades de acordo com a própria legislação pagou uma multa administrativa e foi mais intenso nas cláusulas ali do termo do que a segunda empresa que foi a condenada nessa ação essa segunda essa segunda empresa ela teve um contrato muito curto com a Atlético foi um mês apenas um mês mas foi um mês definitivo que poderia enfim ter tomado uma certa cautela ali nos cuidados da saúde do jogador que poderia ter dado um estilo diferente a essa situação toda enfim foi um mês e a reclamação da empresa era essa ficou um mês tudo bem mas não fez o exame admissional não fez o exame periódico enfim foram as cautelas que deveria ter tomado isso gerou a responsabilidade é uma formação muito difícil porque a gente dividiu até didaticamente tive um certo cuidado fui criticada por isso porque essa formação que saiu na imprensa muita gente criticou muita gente elogiou muita gente concordou outros discordaram mas eu separei uma ação eu fiz um pedido de vínculo de emprego e só o pedido de vínculo o outro dando os reflexos para a família o ricochete enfim como queiram chamar mas enfim foram duas ações contra essa última empresa duas ações trabalhistas contra a primeira empresa porque são tempos diferentes são períodos diferentes e aí tiveram outros desmembramentos até para a comissão aqui de direito e tecnologia de vocês é interessante porque por exemplo teve uma namorada de um jogador de segundo time que criou um perfil falso no Twitter começou a atacar a família achou que não ia acontecer nada a família teve interesse em buscar a gente foi lá quebrou o sigilo no telemático chegou lá na menina que fez isso ela responde hoje para uma indenização foi condenada a 30 mil reais se não me engano de danos morais enfim teve vários desmembramentos e essa foi uma situação muito interessante para o cenário porque mostra que as autoridades estão começando a se manifestar estão começando a entender como isso funciona mas a gente tem as outras questões de responsabilidade por exemplo as questões de grupo econômico ou responsabilidade subsidiária eventualmente nessas ações do Cruzeiro ficou muito claro um grupo econômico entre o Cruzeiro e o time que eles licenciaram a marca porque eles tinham uma gerência dirigiam o time capitalizavam o time enfim estava dentro da estrutura deles então a gente conseguiu reconhecimento do grupo econômico e a empresa está começando a fazer acordo porque eles sabem que ali não tem muita escapatória agora uma coisa que é interessante a doutora Ana colocou os atletas normalmente os ministros de carreira ganham sei lá 600 reais 800 reais não atingem nem o teto do salário mínimo é uma ação judicial porque que ela pode se tornar expressiva não é nem pelas questões de diferença salarial é eventuais verbas recisórias e horas extras mas dentro do direito esportivo tem algo que é muito interessante para a advocacia trabalhista são as cláusulas compensatórias nos contratos de trabalho esportivo a gente tem a cláusula compensatória indenizatória que quando se trata de transferência de jogadores os times que tem os direitos federativos se a gente tivesse nos direitos no direito esportivo tradicional os direitos federativos são transferidos por um novo time que comprou o jogador e quando o time não paga salário ele não cumpre ou não ouve um contrato a gente tem uma penalidade específica que é a cláusula compensatória e ela independe de previsão do contrato ela vem por força legal então a diferença nela a proporção dela os contratos esportivos são por prazo limitado determinado ao contrário da CLP então se fizeram um contrato de dois anos ficaram seis meses com o jogador a multa é de um ano e meio porque é o residual equivalente aos salários então isso ajuda a inflar o valor dessas ações é algo bem interessante que bacana muito obrigada doutor Carlos eu posso passar as perguntas por favor Ana por gentileza a Amanda Mourinho ela escreve sou recém aprovada na ordem estou com dificuldade de me posicionar no digital no digital no mercado game sempre fico receosa de parecer séria demais e afastar o público-alvo ou amiga demais e não passar autoridade ela pede dicas do doutor Elia isso eu também tenho estou com 20 anos por um lado já essa acho que é uma dificuldade que todo mundo tem a gente nunca deixa de ter é que a gente cria expectativas demais a gente cria uma fórmula para fazer isso mas no fundo no fundo eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente precisa de um ponto de equilíbrio nem aparece de mais nem de menos aparece na medida certa e desculpem os colegas eu não sei se tem alguém que é mais apróativo nas redes sociais que gosta de fazer dancinha lá no Instagram e eu sou mais restritivo em relação a isso acho que você não precisa dançar para você ter um bom posicionamento e assim a gente percebe que apesar do cenário ele ser informal as raízes da advocacia elas são preservadas as pessoas vão enxergar o advogado como sempre enxergaram é o intermediador do poder judiciário com o jurisdicionado então as pessoas elas querem ver o advogado com um certo viés de seriedade sabe Amanda então é importante você manter as tradições as raízes da advocacia mas talvez quebrar um pouco o gelo levando um pouco de infotenimento por exemplo que eu falo informação com um pouco de entretenimento eu acho que é um ponto de equilíbrio assim aceitável tanto é que no meu no meu Instagram eu deixo o pessoal tem o pessoal que faz as artes os designers eu brinco com o molecado pode brincar aí só não abusa passa por um filtro então às vezes eles pegam o meu rosto eu coloco ali uma figura de um personagem enfim é uma informação que é levada junto ao entretenimento isso é legal causa ali uma familiaridade então isso é uma coisa legal de se fazer agora por exemplo fazer vídeo no Reels dançando fugindo das raízes da advocacia eu acho até um pouco arriscado quebra a seriedade quebra a questão da raiz da advocacia mesmo isso pode atrapalhar um pouco então às vezes o que você acha que vai ajudar que é o impulsionamento na número de curtidas seguidores e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando então é tempo é tempo é trabalho e conseguindo se comunicar com o público dessa forma acho que é melhor melhor caminho o Hélio acho até fazer uma parte aqui eu acho que você falou uma coisa antes que é muito legal é sem perder às vezes a necessidade do juridiquês você às vezes tem a gente escolheu uma profissão formal né em muitos aspectos mas saber falar a linguagem do jogador é muito interessante né então se ele vier conversar com você e falar que ele precisa grindar para conseguir alguma coisa se ele precisa farmar para conseguir alguma coisa qual que é a linha além de que ele vai no MOBA perseguir assim já é um passo bastante importante né para para quebrar um pouco essa barreira que existe né ah eu concordo Rodrigo concordo plenamente é interessante assim porque você fala com o cliente na língua dele então você precisa ser participativo na comunicação o cara falar do bug do espectador é importante que vocês tenham uma noção do que é o que é um bug o que é o bug do espectador dentro do jogo tal mas quando você virar para o lado de cá que você pode intermediar a questão do judicionado com o poder judiciário você vai falar a linguagem do judiciário então a gente precisa fazer essa intermediação isso que eu acho que é importante diferenciar que separar bem isso ajuda muito viu Amanda vamos lá vamos seguir o Fernando Henrique ele coloca uma questão uma dúvida quando a desenvolvedora não tem representação no território nacional o Google como intermediário na venda dos itens de determinado game pode estar no polo passivo na relação consumirista? É uma pergunta interessante eu vi jurisprudência dos dois lados mas eu acho que a jurisprudência é mais conservadora nesse sentido porque querendo ou não essas plataformas que disponibilizam esses programas aplicativos softwares elas não tem muita ingerência não tem uma parcela de responsabilidade e acho que o marco civil da internet ele delimita isso muito bem eu acho que é um pouco difícil de conseguir responsabilizar essas empresas seja por uma questão de responsabilidade solidária baseada lá no CDC por falha por vício ou defeito no produto ou serviço eu acho um pouco difícil e eventualmente pode até conseguir dependendo das circunstâncias mas via de regra é mais difícil pelo menos essa é a minha visão o Cadu ele pergunta levando em consideração que o Brasil é um dos países com maior número de pro players no eSports ele coloca a fonte qual a importância da profissionalização dos jogadores e dos times do cenário legal Cadu obrigado eu tô perguntando Cadu é meu aluno e é um cara muito engajado muito participativo também tá em Portugal agora né Cadu mora em Portugal e advoga de lá faz as coisinhas dele de lá é muito bacana e bom profissionalização é algo que é o que a gente espera né o que a gente espera não só nesse momento mas pros próximos anos também e vejo que o cenário ele vem vem buscando isso embora participantes né os players do cenário eles tem uma certa resistência sobre questões legislativas tem certa resistência sobre fiscalização mas é o que é necessário né eu vejo que assim a gente não consegue manter uma linha né no sentido profissional de de manter o próprio cenário ali perene né vão acontecer várias intercorrências a gente precisa corrigir precisa desbastar essa essa pedra aí bruta pra tentar polir ela o máximo que a gente puder então a gente só vai fazer isso com fiscalização com legislação o que tem que tomar um certo cuidado e aí acaba até nós operadores do direito é que quando o legislativo for começar a se pronunciar porque nem o legislativo ainda faz ideia da dimensão começando a entender isso agora né daqui a pouco começam a vir tributações diferentes enfim eu acho interessante porque eles vão querer de certa forma regulamentar isso e a gente tem que ter um certo cuidado pra não engessar esse cenário se engessar e acaba perdendo aquele potencial que se tem né os países europeus os países da América do Norte eles são muito avançados nisso os asiáticos especialmente a Coreia do Sul tem ali legislações muito pontuais mas que não atrapalham o desenvolvimento dessa profissionalização do cenário como um todo então a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido especialmente legislativo né mas depender também do legislador é algo que é complicado maravilha beleza mais alguma questão aí Ana Carlos eu tenho mais uma posso abusar vamos lá depois você depois você desconta de mim eu fico sem fazer as próximas mas na verdade é o seguinte é que eu também já acompanhei o Hélio nas redes sociais já vi bastante trabalho dele inclusive já participei daquele seu curso de de esportes né na verdade eu não fiz o curso completo eu fiz só o intensivo né e eu queria só que você depois compartilhasse se possível uma questão que vocês precisaram fazer busca e apreensão no computador de uma pessoa porque esse computador estava sendo utilizado para praticar algum algum ato contrário então a gente vai também para um outro lado muito complicado dos games e dos jogos eletrônicos mas o que eu queria é uma questão de futurologia mesmo né recentemente você acha que está crescendo a insurgência dos consumidores contra essas grandes não grandes publishers necessariamente mas por exemplo recentemente a gente teve um caso que o Playstation 5 baniu uma conta de um usuário porque essa conta de usuário fez alguma coisa que não deveria e aí entrou com uma ação e o Playstation acabou salvo engano perdeu em primeira perdeu né e também recentemente eu vi que a Ubisoft que é uma desenvolvedora de jogos deu uma decisão que ela vai parar de dar suporte a alguns servidores de jogos e a perda desse suporte faz com que o jogo que o consumidor comprou vai parar de ter algumas funcionalidades você acha que vai aumentar essa insurgência contra essas situações ou ainda é uma coisa muito pequena pequena não mas é muito rara diante da nossa cultura nossa pergunta interessante corresponde em duas partes primeiro da questão dos servidores piratas que é muito interessante tem muito jogador que conhece tecnologia vai lá e cria servidores piratas consegue desviar clientes ou cria programas cheats hacks que dão benefícios para certos jogadores e acabam concorrendo com a própria empresa que vende itens então a gente teve muitas ações assim por conta de empresas que a gente trabalha que acabam não tendo como combater tecnologicamente essas questões e aí tem que entrar na esfera judicial e aí a gente é uma ação muito interessante de se fazer é muito trabalhosa muito gostosa porque você vai para uma fase investigativa você vai rastrear vai identificar identificou às vezes com compras simuladas porque o pessoal vende itens em nome da empresa fatura e tal e aí você rastreia pega a pessoa e com ações preparatórias a gente consegue fazer busca e apreensão de servidores ou dos computadores justamente para periciar e comprovar aquilo que a gente vai falar na ação principal que seria uma obrigação de fazer não fazer enfim alguma medida combinatória para evitar com que aquilo se prolifere então tem muitas ações que a gente trabalha e são muito interessantes e são uma coisa muito específicas e que para advocacia é muito interessante e não foge cá entre nós não foge do que vocês estão acostumados é só um nicho diferente é uma investigação que se faz quando você vai quebrar um sigilo telemático você encontra ali a IP encontra a pessoa encontra os dados entra com ações principais ou indenizatórias ou combinatórias não importa mas é uma questão muito comum e é bem emocionante de fazer a gente gosta de acompanhar tem ações que a gente tem hoje que um jogador de sei lá 22 anos na época queria um servidor pirata vendia vendia a gente não achava quando encontrou a gente percebeu que ele tinha faturado mais de 600 mil reais na época vendendo itens em nome da empresa hoje a ação indenizatória supera milhão de reais então é uma expressão muito grande agora a questão do consumidor trazendo aqui para a questão de consumo propriamente dita eu acho que é uma tendência isso vem aumentando especialmente por causa dos itens que cada item dentro de jogo eles tem um valor tem jogador que investe muito valor tem consumidor que investe muito dinheiro é entretenimento é jogo embora não tenha o elemento sorte envolvido ali as pessoas acabam ficando viciadas compram itens depositam dinheiro querem culpar levantar ali o personagem uma conta do jogo então ontem apareceu para a gente um consumidor que teve uma conta bloqueada a empresa não tem sede no Brasil e ele tem mais ou menos 100 mil reais de itens lá que foram bloqueados olha a expressão é uma coisa que as pessoas nem sempre imaginam às vezes são itens que valem isso às vezes são itens que valem economicamente menos mas dentro do jogo tem outro valor econômico que ele pode vender por um valor maior então quando você começa a ter essa visão você percebe que as pessoas começam a ter mais interesse em judicializar do que ficar guardando quando você tem contas gratuitas que não tem itens comprados a pessoa abandona a conta faz outro e vai embora agora quando tem esses itens envolvidos é diferente e cada vez mais o cenário se profissionaliza a empresa vai se profissionalizando também então às vezes ela bloqueia não só o IP bloqueia não só a conta porque isso permite que por exemplo o jogador vá para um outro computador fazer a mesma coisa então eles começam a bloquear o endereço MAC que é específico do computador então às vezes eu cargo um computador de 20 mil reais que ele comprou que é um computador específico para game enfim ele não vai deixar de jogar naquele computador então se o MAC está bloqueado o IP está bloqueado a conta está bloqueada e ele não consegue fazer muita coisa mas enfim eu acho que teve uma notícia do Rodrigo eu não lembro exatamente que empresa que foi que bloqueou sei lá quantos mil usuários de uma vez só imagina esses usuários normalmente eles entram com ações entram com ações mas eu acho que a tendência é crescer cada vez mais quando se profissionaliza é inevitável maravilha excelente mais alguma alguma questão aí para o Hélio o Hélio também está com horário não sei se está com horário mas vamos lá mas aí tem que falar para o cliente nós vamos ingressar com uma ad perpétua rei memória aí você está falando o idioma do cara nem eu entendi isso uma produção antecipada de provas olha que coisa linda ad perpétua rei memória puta vida eu tinha tanta coisa para perguntar sobre loot box vamos só fazer então vamos tirar uma fotinho aqui com todo mundo porque aí o pessoal que for saindo que é vontade e a gente vamos lá pessoal quem quiser abrir a câmera aí pode ficar à vontade para a Andressa aqui da da UAB poder tirar a fotinho e colocar lá depois nas páginas da UAB Fernando Marcel Amanda cadê a Amanda a Amanda está ali a Amanda que não está mais bonita na foto não Amanda coloca a imagem faz assim a Clarice Gilson Letícia vamos lá pessoal vamos lá quem quiser óbvio quem não quiser fique à vontade tá bom Andressa você pode tirar uma fotinho nossa aí por favor devia ter tirado a hora que saiu que a sua filha entrou aí né Helio a hora que a sua menina entrou aí para poder Amanda apareceu olha lá vamos lá pessoal honorários pronto Andressa não consigo ficar sorrindo muito tempo ainda parece que o Rodrigo congelou pronto já foi obrigado pessoal obrigado viu vamos lá vamos lá Rodrigo você quer fazer mais alguma colocação se não vamos deixar o Hélio também aí e lá eu vou encerrar então para você não brigar comigo Carlos tudo bem vamos lá tudo bem Helio tudo certo Helio mais uma perguntinha pode ser não é uma pergunta não é só só um agradecimento mesmo como eu disse eu sou um jogador de videogame eu comecei a jogar no Pong no telejogo e fui sou de Lan House fui na Monk e jogar eu sou dessa dessa linha então tem muito tem muito mercado quando a gente fala de loot box quando a gente fala de jogos de azar quando a gente fala de abrir ou não para ver se vai ter uma skin ou não a gente fala de educação digital para crianças que ficam comprando muito eu preciso daquela skin lendária então tem tem muito campo para a gente para a gente desbravar né no mercado de esportes né eu como eu disse sou da propriedade intelectual então a gente questiona ah o LOL ele 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 veio ou não veio do World of do Warcraft então como que está a propriedade intelectual envolvida nisso ah no Call of Duty foi utilizado um 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 equipamento que tem uma marca registrada pelo pela pela empresa que fabrica mesmo aquele equipamento pode não pode então assim tem muita coisa para discutir e eu fico muito feliz de ver esse esse tema fico muito contente do doutor Carlos ter abraçado essa essa possibilidade da gente trazer isso para a comissão para ficar também gravado na no canal da OAB e isso ganhar mais público porque é um mercado muito interessante e muito é vai crescer muito né então eu queria agradecer essa oportunidade queria agradecer pelo o doutor Hélio sempre quando eu falei com ele a primeira vez ele sempre se mostrou super disponível a isso parabéns pelo trabalho que está executando parabéns pelo seu curso eu frequentei estive ali né confesso que o direito do trabalho me assusta um pouco então eu peço ajuda para para a Ana nesses casos né então eu só queria realmente agradecer e tratar de games e direito é um é um sonho de criança que a gente vê realizado aqui né então eu agradeço mesmo legal obrigado Rodrigo pelas suas colocações por ser o mediador na noite de hoje obrigado Ana Cristina pela muito obrigada por nos auxiliar aí como comentarista como secretária da comissão obrigado a todos que puderam participar e prestigiar essa esse nosso evento essa nossa palestra e especialmente ao Hélio Hélio muito obrigado por você ter aceitado o convite da comissão de direito digital mais uma vez a comissão estamos aqui de portas abertas dia que você quiser fazer uma outra palestra sobre um outro assunto é lógico que relacionado a isso a questão dos games tudo mais estamos sempre aqui à disposição abertos e tenham todos um final de semana maravilhoso muita paz com muita alegria e muita tranquilidade no meio da família no seio da família bom Hélio se você quiser fazer algum comentário final aí fique à vontade também viu aqui nós estamos em casa nós estamos aqui com o pessoal é tudo gente amiga colegas de profissão de trabalho e que acabaram se tornando grandes amigos também então nós estamos nós nos sentimos em casa aqui embora dentro de um sistema digital de uma plataforma mas nós estamos aqui em casa tá bom fique à vontade posso só fazer uma colocação já começou Rodrigo quer tomar seu posto Rodrigo mas a Ana sempre tem espaço obrigada a Amanda disse que falou que foi uma excelente exposição e que ela segue o doutor Hélio em todas as redes sociais eu só queria colocar isso pra que ele soubesse tá joia obrigado muito obrigada doutor Hélio foi uma excelente explanação parabéns obrigado queria parabenizar vocês pela condução do trabalho você me sentia realmente em casa me sentia em família e isso não tem nada melhor que a gente se sentir assim de fato pra poder compartilhar um pouco né dessas ideias se vocês puderem dar uma chance nesse cenário eu acho que é uma coisa bem legal não vão deixar de fazer o que já fazem mas às vezes a gente tem alguns pontos cegos que a gente acaba enfim não enxergando de fato né e quando você começa a participar mais a gente começa a pagar esses pontos cegos preencher as lacunas e a gente vai começando a enxergar as oportunidades então é algo que é muito legal de se fazer e e a comissão de vocês mostrou isso agora né que estão antenados pra esse nicho eu venho recebendo alguns convites tenho compartilhado algumas informações com alguns colegas de outras seccionais de outros estados enfim e o pessoal tá começando tá engatinhando mas isso já representa um diferencial então queria parabenizar a comissão de vocês cada um de vocês pela condição dos trabalhos doutor Rodrigo doutora Ana doutor Carlos me senti de fato em casa então deixo aqui meus agradecimentos um abraço carinhoso pra cada um a todos os que participaram aqui também ficaram com a gente aqui até o final a Amanda obrigado Amanda Amanda eu converso com ela de vez em quando pelo direct eu demoro um pouco pra responder as vezes mas eu respondo então obrigado Amanda gente encerro por aqui pessoal maravilha obrigado pessoal boa sexta-feira bom final de semana a todos ele quer falar de novo olha lá ele quer falar você não sabe o que aconteceu Andressa corta o microfone dele aí que tá eles não vão passar o final de semana aqui e paco na administradora que sou eu agora olha só aí Ana agora eu vou ficar conversando aqui vamos falar de LGPD em games chega de LGPD Deus me livre para a gravação doutor um abraço tá bom tchau 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 Obrigado.